Chegamos ao final do Caso de Polícia de hoje e a pedido dos vestidos de Cafuçu. Chegando ao final, o Cafuçu que sai hoje do Ponto de Sem Reis e da Praça do Bisco. Concentração do bloco mais animado. Às 12 horas, né? 19 horas. Que 12 horas? 12 horas agora. Já passou. 19 horas, todo mundo lá no bloco do Cafuçu. Lá eu também vai, Josival vai. Um beijo pra você. Muita alegria, muita descontração, muito cuidado. Tira o pé do acelerador, anda mais devagarzinho e eu vou pro Cafuçu. Um abraço pra você e até mais. Tchau, tchau. Bom Carnaval.